Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Coisas de Design. Eu me chamo David Genel, sou ilustrador e designer gráfico e no vídeo de hoje você vai aprender a usar uma ferramenta para fazer uma maquiagem numa foto no Photoshop. Tirar pequenas imperfeições, tirar rugas, espinhas, também omitir objetos de uma imagem. Vamos ver, é muito fácil de usar, eu garanto que você vai aprender. Vem comigo! Antes de mais nada, eu quero apresentar para você uma página do Instagram. A página é essa daqui, olha, TC Viana Autopeças. Procura no seu Instagram, dá uma olhadinha, segue essa página para ajudar eles. Essa página aqui é a página de uma loja de peças automotivas. Tem diversas peças para manutenção de carro. Se você aí precisa, se você mora lá principalmente na região de São Paulo, na Grande São Paulo, você pode estar em contato com eles. Aqui tem os telefones para contato e aqui você consegue ver um pouquinho sobre os detalhes da loja, sobre os produtos. Tem aqui um serviço meu aqui, que eu vou mostrar para vocês, a caricatura que eu fiz para eles, sou do design do cartãozinho de visitas, eu que montei. Mas para vocês conhecerem essa página aqui do Tiago, muito gente boa. Vão lá, dá uma curtida, segue a página, tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui aqui no nosso Photoshop, vamos aprender a usar uma ferramenta muito legal aqui hoje. Eu vou abrir uma imagem para vocês verem, certo? Eu vou pegar aqui esta imagem desta garota, vou arrastar aqui para o Photoshop, prontinho. Eu escolhi essa imagem porque, se vocês forem notar, ela tem umas espinhas, né? No rosto, você não dá? Então vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que vai te ajudar a remover imperfeições da imagem, fazer pequenos ajustes, tá? A ferramenta que nós vamos usar é esta ferramenta aqui, tá vendo? Ela parece um pequeno band-aid, né? É a ferramenta pincel de recuperação. Então nós vamos abrir esta ferramenta, certo? E você simplesmente vai clicar no ponto que você quer remover, tá? Por exemplo, vou pegar essa pintinha aqui, ó, vou selecionar ela assim, eu vou soltar e daí ele vai remover ela, tá vendo? Você pode aumentar o tamanho do pincel aqui em cima, ó, você aumenta o tamanho dele, tá vendo? Ou então, usando as teclas do teclado seu, né? Que é o colchete, né? O abre e fecha colchete, você consegue diminuir ou aumentar, tá bom? Então eu vou dar um cliquezinho aqui nessa maior, tá vendo? Olha, ele some, olha que legal. Bom se fosse assim na vida real, né? Pena que não é. Aí você consegue tratar a imagem, tirar imperfeições, né? Deixar a pele mais limpinha. Às vezes tem uma foto sua bem legal, que você tá com uma espinha bem nesse dia, né? Então você vai e consegue tirar qualquer imperfeição da sua pele na imagem, né? E você consegue também fazer tratamento pra revista, pra fotos impressas, né? Quando você for imprimir alguma foto, você faz esse tratamento nela pra que ela fique bem bonita, né? Na impressão. Não saia nenhuma imperfeição no rosto da pessoa, coisa do tipo. Bom, tá aqui a imagem feita, né? Eu vou abrir aqui o histórico pra vocês verem, ó. Eu vou voltar no começo, ó. Olha como estava o rosto dela e olha como ficou depois, né? Tá vendo que legal? Então é só pegar essa ferramentinha, você seleciona o pontinho e você já consegue retirar. Simples assim. Eu vou fechar essa imagem, eu não vou salvar ela, tá bom? Apareceu aqui a mensagem, eu não quero salvar, porque eu vou abrir uma outra imagem pra vocês verem, ó. Vou abrir essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem de um campo, tá vendo? Que legal. E aqui tem várias casinhas espalhadas, né? Vamos supor que você fotografou, mas você não quer deixar tantas casinhas aparecendo assim, né? Então você vai pegar a mesma ferramentinha, você vai selecionar a parte que você quer remover e vai soltar. Olha que legal. Então ele já pega toda informação que está ao redor e preenche a imagem, entendeu? Então basicamente é assim que ele trabalha. Você seleciona, ele vai pegar a grama que está ao redor e vai jogar pra cobrir, né? Às vezes não fica tão perfeitinho, mas você dá outros cliques aqui e vai ajustando pra não aparecer, tá vendo? Vou sumir com essas casinhas todas aqui, ó. Até se eu pegar a estrada, viu? Eu vou pegar uma parte da estrada pra vocês verem, ó. Ele vai reconstruir, ó lá. Tá vendo? Ele deixou a estrada tortinha, né? Se você clicar de novo, ele arruma, ó. Ele vai arrastar as informações pra lá, tá bom? Tô fazendo aqui de modo bem grosseiro pra vocês verem, né? Mas olha que legal. Vocês conseguem limpar a imagem, deixar a imagem limpinha, sem nenhum detalhe, né? Alguma coisa que vocês não quisessem que tivesse saído na foto, caso você vai fazer um trabalho, né? Vou tirar até essa grandona aqui pra vocês verem, tá? É só selecionar aqui assim e esperar. Olha que legal. Tá feito. Tá bom? Então, esse vídeozinho foi só pra apresentar pra vocês esta ferramenta do Photoshop. Uma ferramentinha poderosa, que você consegue fazer muita correção em imagem utilizando ela. E aí, curtiu? Viu só como é fácil? Você com um simples clique consegue remover ali uma espinha, uma ruga ou um objeto da cena, de uma foto? Esse recurso ajuda muito. Vocês não fazem ideia. Tem fotos que pode ser que você dê como perdida por causa de algum elemento nela. Aí você, com esse recurso, consegue remover o elemento, maquiar a foto. Aí você consegue utilizar ela em impressões, até mesmo uma foto de destaque no trabalho seu, usando esse recurso. Se esse recurso foi útil pra você, se inscreve aqui no nosso canal. Vai ter muito mais vídeos como este com dicas legais do Photoshop. E se você tiver alguma dúvida, alguma ideia pra vídeos, coloca aqui nos comentários. Eu vou ver sua ideia e se der certo, se for uma ideia boa, eu vou montar um vídeo sobre ela aqui no canal. Manda este vídeo pro seu amigo que trabalha com Photoshop, com edição de imagem. Essa dica pode ser muito útil pra ele. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!